A festa tá rolando, eu na bed bebendo Tentando te esquecer É o copo secando e o coração enchendo De vontade de te ver Tá tão sem graça, sem a sua companhia A mesa tá lotada, mas parece que tá vazia Bebida não dá jeito, traz outro litro aí Que esse aqui tá com defeito Ai, 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 amor O som aqui tá alto, mas o nível de carência ultrapassou Ai, 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 amor Se juntar toda a cachaça desse barão da saudade que eu tô Ai, 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 amor O som aqui tá alto, mas o nível de carência ultrapassou Ai, 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 amor Se juntar toda a cachaça desse barão da saudade que eu tô A festa tá rolando, eu na bed bebendo Tentando te esquecer É o copo secando e o coração enchendo De vontade de te ver Tá tão sem graça, sem a sua companhia A mesa tá lotada, mas parece que tá vazia Bebida não dá jeito, traz outro litro aí Que esse aqui tá com defeito Ai, 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 amor O som aqui tá alto, mas o nível de carência ultrapassou Ai, 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 amor Se juntar toda a cachaça desse barão da saudade que eu tô Ai, 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 amor O som aqui tá alto, mas o nível de carência ultrapassou Ai, 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 amor Se juntar toda a cachaça desse barão da saudade que eu tô Ai, ai, amor Se juntar toda a cachaça desse barão da saudade que eu tô